já estamos ao vivo já estamos ao vivo? já estamos ao vivo aaaaaaah tá começando mais um falha de cobertura tá recomeçando mais um falha de cobertura forçados aqui a trabalhar novamente pela indústria acho que eu tenho uma outra voz ainda o que é isso? o que tá acontecendo? aaaaaaah tá começando mais um acho que você deve estar com o teu áudio da atual live ligado por isso que dá esse problema então eu vou ter que dar o meu minha tradicional abertura novamente eu acho que sim aaaaaaah recomeçando mais um falha de cobertura forçados a trabalhar aqui pela indústria das bebidas alcoólicas brasileiras pra comentar olimpíadas libertadores e brasileiro como o campeonato brasileiro como um jogo de hoje onde acabamos de assistir o que tinha tudo pra ser um delicioso empate com o sabor do empate mas não o que vimos foi um atleta Hulk completamente exausto e seus chutes com tão pouca força que acabaram morrendo no fundo da rede com certeza e isso pegou o Corinthians totalmente de surpresa Daniel Corinthians 1 o que eu disse o que eu disse apenas foi Corinthians 1 Atlético Mineiro 2 e isso todo mundo já sabe mas vamos começar aqui com os nossos destaques destaques aí tivemos muito tempo de natividade então destaque de uma forma geral antes de entrar no jogo em si gostaria de dar destaque para a saúde do nosso presidente da república que está internado mas a boa notícia é que não foi detectada nenhuma atividade cerebral ou seja o presidente passa bem está completamente normal já que está em condições de voltar ao trabalho com a morte cerebral dele e dar prosseguimento ao trabalho que ele vem fazendo no país com certeza seu destaque o meu destaque craque Daniel vai também para essa Copa América e eu queria ressaltar aqui que a única coisa que o Brasil ganhou nessa Copa América foi novas cepas desse doença do coronavírus ainda foi só isso é agora sobre o jogo em si Corinthians Atlético Corinthians Atlético Mineiro vitória de virada aí do Atlético Mineiro dois gols do Atleta Huck o Corinthians sai prejudicado com jogos sem público na minha visão isso preocupa a torcida do Corinthians preocupa todos dentro do clube porque dessa forma num estádio silencioso sem a massa corintiana o que acontece os jogadores passam a conseguir ouvir as instruções do técnico Silvinho e isso desestrutura a equipe completamente exatamente não e tem o seguinte não é só o do Atleta Silvinho você também o do Atleta Cuca e às vezes você sendo um jogador que você está ouvindo os dois técnicos às vezes você pode até pegar a instrução do técnico adversário do Leão mas eu não vejo dessa maneira porque são dois técnicos completamente opostos o técnico Silvinho a gente vai abordar isso com mais profundidade mais adiante mas é o técnico Silvinho com o estilo europeu dele que ele é um técnico que tem um know-how de eliminações nas competições de mais alto nível na Europa e está trazendo isso para o Corinthians o Corinthians deve ser eliminado muito em breve das competições que disputa porque o técnico Silvinho traz isso e o técnico Cuca que é o estilo mais sul-americano então a instrução do técnico Cuca é diferente normalmente é chamando o árbitro de vagabundo é invadindo o campo completamente desfigurado durante um surto psicótico dizendo que o árbitro pediu voto para algum parente dele em alguma eleição no interior do Brasil isso abala o árbitro e motiva qualquer profissional de futebol qualquer treta se você for ser um comandado e ver seu comandante dessa forma você já fica motivado na mesma hora é, você fica imaginando o que ele pode fazer com você no vestiário agora eu acho que para o técnico Silvinho para o Corinthians resolver essa coisa do campo dele com muito silêncio ele tinha que ter colocado o DJ para tocar hoje Daniel mas só que o DJ não pôde tocar hoje porque o próprio técnico Silvinho isso são formações do clube formações que eu tenho do clube o próprio técnico Silvinho barrou o DJ Daniel foi o primeiro cara que ele barrou foi esse DJ e hoje em dia emprego para profissão DJ não está fácil não está fácil realmente deve ter sentido muito essa essa barração aí esse DJ porque não estamos mais na época de ouro dos DJs que foram os anos 2000 em que toda banda de new metal tinha o seu DJ ali com carteira assinada isso não ocorre mais não ocorre mais não ocorre mais até porque eu passei por uma situação difícil na pandemia a gente sem fazer o falo de cobertura então eu precisei subtrair o bem às vezes de uma pessoa na rua uma pessoa um pouco mais favorecida economicamente e eu acabei roubando um DJ acabei assaltando um DJ é por isso que você está com esse esse aparato aí você está com microfone fone ele falou que era a única coisa que ele tinha de valor entendi entendi bom é mas pode dar prosseguimento agora que você você está metido com um DJ Serginho eu acho que você está mais do que gabaritado para comentar essa barração desse DJ da torcida do Corinthians eu só ia comentar que esse DJ que não foi o DJ que eu assaltei porque ele é de outro estado esse DJ aí do Corinthians ele que às vezes oferecia música ele que também colocava uns cantos da plateia do Corinthians bem característico mesmo como aqueles ameaçam de morte a jogador xingamento às vezes um barulho de uma pedra voando exatamente uma pedra despedaçando um vidro de ônibus ele tinha essa sonoplastia exatamente isso já botava um terror nos jogadores do Corinthians mas ele não estava e infelizmente isso não pôde acontecer esse DJ inclusive que está desde 1977 no clube nem existia ainda a profissão de DJ esse rapaz já estava lá no clube do Corinthians e a gente vai durante todo o programa de hoje além dos outros assuntos que vamos abordar mas vamos tentar dissecar destrinchar desvendar a atuação inesperada do atleta Hulk hoje que vem sendo cobrado nas redes sociais sem medo da verdade sem medo da verdade a imprensa está perdida nesse assunto do Lucas do Lucas Mug não nesse assunto do Hulk a imprensa brasileira está completamente perdida mas é porque eles têm tem medo e aqui nós não temos medo da verdade resta saber se a nossa audiência também não tem medo da verdade e se vai ter estrutura emocional para digerir as análises que nós vamos fazer aqui porque eu já vou começar a análise com informação que é o seguinte o atleta Hulk é o atleta foi o atleta está sendo o atleta que mais jogou pelo Atlético Mineiro esse ano ou seja é a inteligência do técnico Cuca que vem exaurindo esse atleta jogo após jogo fazendo o atleta ressecar aquela perna esquerda dele desidratado e aí ele começa os chutes que tendem a subir começam a não subir tanto e as bolas começam a entrar no gol ou seja o Cuca está calibrando o atleta Hulk o Cuca está calibrando o atleta Hulk e vem dando você falou o atleta Hulk é errado eu sei que é errado tanto que eu me corrigi você não precisa falar que é errado eu já me corrigi agora o atleta Hulk isso daí é uma outra informação que eu tenho é o seguinte ele está divorciado e o atleta divorciado no futebol ele voa ele não para nem em casa eu soube inclusive que a casa do atleta Hulk não tem nem imobília ele nem para em casa não tem porquê não tem porquê e quando ele chega para treinar no Atlético Mineiro o que o Cuca faz dentro dessa ideia que você trouxe você trouxe muito bem como um grande profissional da imprensa que você é apesar de não ser diplomado você é um jogador que já esteve em campo você sabe muito bem então você trouxe a informação correta do cansaço o que é uma estratégia do Cuca quando o atleta Hulk ele chega para treinar o que o atleta o que o Cuca faz ele bota ele no campo não ele já mete uma procuração no Hulk fala assim autentica para mim lá naquele cartório ali na Savas e às vezes é um documento que você tem que buscar num cartório e assinar e tem que reconhecer a assinatura que é num cartório diferente exatamente e Belo Horizonte que é uma cidade cheia de ladeiras e às vezes depois você tem que depois você volta com a procuração você tem que ir no banco pedir um empréstimo no nome do Atlético do Clube Atlético Mineiro para poder pagar teu próprio salário e isso aí leva tempo então essa caminhada toda porque às vezes o cartório é numa ladeira e o banco é lá embaixo isso acontece sem contar que às vezes o técnico o Cuca a vez que você está indo lá já leva esse saco de cimento para mim que lá perto você tem que deixar ele vai subir na ladeira um saco de cimento nas costas exatamente o atleta chega exausto o atleta fica totalmente cansado e aí ele está pronto para jogar e outra coisa também que a gente vai reparando que o Hulk hoje ele fez dois gols ou seja ele chutou duas vezes a gol o que é muito raro na carreira desse atleta quem acompanha esse atleta sabe disso por quê? porque cada chute forte dele os famosos chutes de forte para fora eram tão fortes que ele perdia cinco quilos por chute e ficava completamente desidratado ele só conseguia chutar de novo a gol uma semana depois depois que ele comia oito francos cruz às vezes até vivos e hoje em dia no futebol correio da pandemia que é jogo de cada dois em dois dias não dá tempo de fazer isso ou seja ele fez o primeiro gol o segundo gol ele teve que chutar com a outra perna e colocado então está se reinventando aí o atleta Hulk por mais que a comissão técnica ali do Atlético Mineiro tenha tentado jogar frangos no campo às vezes não dá tempo para o atleta pegar principalmente quando o frango às vezes vivo está dentro de uma garrafa de isotônico daquela é difícil você espremer a garrafa e fazer o frango passar por aquele biquinho exatamente às vezes até um frango se for um galeto com bastante gordura e manteiga até é possível agora eu não sei se reparou inclusive que o Atlético Mineiro ele voltou rápido para o campo em menos de cinco minutos o Atlético Mineiro estava no campo eu tenho certeza que isso já é para evitar que o Hulk comesse mais um frango no vestiário agora eu queria comentar o seguinte foi ventilado ao longo da semana que o Atlético vinha com um time misto primeiro foi ventilado que o Atlético vinha com um time todo de reserva eu fui contra isso e comentei isso no meu blog Twitter eu fiz um comentário no meu blog você fez um comentário você fez um desenho eu fiz um desenho e passei a semana inteira pensando em uma frase legal e escrevida só que acabou que eu só consegui escrever hoje e o jogo já tinha começado e a informação estava diferente e eu acabei não colocando o meu rascunho lá está cheio de tweets pela metade que um dia eu tenho certeza que eu vou publicar mas em relação a isso era o seguinte que era um erro o Atlético Mineiro ir com o time em reserva porque ele tem jogado ele vem de várias vitórias com o time cansado tem que aproveitar a exaustão desse time tanto é que hoje sabendo disso o que o Cuca fez o goleiro titular ele manteve então hoje jogou o goleiro titular não jogou o goleiro reserva até porque goleiro reserva todo mundo que acompanha futebol aqui sabe ele normalmente ele passa a maior parte da vida dele a vida esportiva dele jogando no banco com a mãozinha cobrindo a boca fazendo comentários maldosos em relação aos jogadores em campo comentáriozinho comentáriozinho os depreciativos a famosa conversa paralela com certeza só na mãozinha só na mãozinha então atleta já condicionado nessa posição da mãozinha como é que você vai botar esse atleta da mãozinha em campo um atleta que é o goleiro que precisa usar a mão como é que ele vai pular numa bola com a mãozinha na boca a não ser que ele se jogue com a própria boca na frente da bola se jogue igual um saco de batata com a mão na boca o perigo é o seguinte se esse atleta tiver de cabelo molhado recém saído do banho com a mãozinha na boca bate um vento ele fica paralisado nessa posição com certeza e atleta de futebol tá sempre de cabelo molhado eles ficam de cabelo molhado até pra tomar banho ele toma um pré banho antes de entrar pra já entrar no banho com o cabelo molhado não e corre o risco Serginho você que convive no meio do futebol também assim como eu convivi muito tempo o surgimento de apelidos maldórios exatamente se você por exemplo pega um vento como você falou você tá de cabelo molhado você pega um vento você fica com a tua boquinha com a mão na boquinha a boquinha torta com a boquinha você vai ter o apelido de boquinha Daniel e isso vai acabar com a tua carreira Daniel um apelido de boquinha acaba com a carreira de um atleta Daniel o psicológico dele desaba desaba o psicológico esfarela e até tem corruptelas desse apelido pode ser o boquinha capixaba exatamente o boquinha maluca boquinha boquinha angulosa tem vários agora dando sequência aqui nessa nossa análise realmente mais profunda do Atlético Mineiro que vem vem bem aí cada vez melhor no campeonato brasileiro Serginho você tava me dizendo que o Galo vem de cinco vitórias vitórias seguidas exatamente o Galo vem de cinco vitórias seguidas mas eu não infelizmente eu não vou enaltecer o técnico Kuka não tem que enaltecer não tem que enaltecer não tem que enaltecer eu não vou enaltecer eu vou fazer uma crítica eu vou trazer uma crítica aqui do técnico Kuka pode criticar aqui o espaço o técnico Kuka não está sabendo aproveitar as peças que ele tem no elenco Daniel ele não tá sabendo imagina por exemplo isso o técnico Kuka é uma ideia até que a gente tá dando aqui pro técnico Kuka ele não tá fazendo isso imagina se o técnico Kuka pega a principal jogada dele que é o arremesso lateral forte cortado facilmente pela zaga essa é a principal jogada do atleta Kuka é o arremesso lateral jogado na área que é cortado pela zaga imagina se ele coloca esse arremesso pra ser cobrado pelo atleta Hulk Daniel imagina a força desse arremesso Daniel vai ser um grande jogo de queimada Daniel um grande jogo de queimada que talvez até seja um importe mais adequado pra esse estilo do próprio Kuka Daniel mas aí eu vou te interromper Sérgio tem o seguinte o Hulk ele não pode bater lateral todo mundo que conhece minimamente as características desse atleta sabe disso porque o lateral dele é um lateral forte pra fora evidentemente isso é uma questão simplesmente de raciocínio lógico se ele bate um lateral a bola vai sair pelo lateral do outro lado que é uma situação que as regras do futebol nem prevêem não tem não tem não tem o que o juiz dá o juiz apitar depois de uma jogada dessa então ela tem que ser evitada ao máximo senão o futebol vai entrar em colapso vai ruim e vai acabar o jogo vai ser encerrado as duas equipes extintas e elas seriam arrendadas pelo pai do Neymar assim como aconteceu com o Santos inclusive aproveito pra trazer trazer essa informação aqui que a venda quando houve a venda do Neymar pro Barcelona o pai do Neymar ficou com o Santos de troco pouca gente se lembra disso eu tive inclusive uma participação nessa negociação infelizmente acabei sendo deixado de fora aí no último momento porque não tinha crédito no meu celular não pude atender a ligação a cobrar que o pai do Neymar tava me fazendo e acabei ficando de fora eu até peço desculpa de não ter podido na época falsificar aquela assinatura que você me pediu nessa parte da negociação e aí ter estragado a tua negociação que eu tava com o braço totalmente paralisado porque eu tive um problema na parede da minha casa não, tudo bem eu inclusive nem sei se seria uma boa ideia atender esse telefonema porque quando o pai do Neymar te liga você nunca sabe pode ser a oportunidade da sua vida mas também pode ser a oportunidade da vida dele que é o que normalmente acontece e normalmente prejudica muito a todos que estão à volta dele você disse que você gostaria de fazer um adendo um comentário acerca de nomes de atletas eu achei um tópico um pouco arriscado conheço aí a sua luta a luta pela sua alfabetização o seu diploma a sua leitura todas essas coisas mas um tópico especificamente para falar da grafia de nomes de atletas eu acho que talvez seja um pouco ousado pra vocês eu não posso ter medo de ler eu não posso ter medo de ler porque eu me alfabetizei eu acho que você deveria ter medo não, mas eu me alfabetizei com grande dificuldade e agora que eu entrei no mundo da letra eu quero ler então eu leio tudo então hoje por exemplo eu passei o dia lendo aí as escalações do outro time pra vir preparado e me chamou a atenção o nome dos jogadores que participaram do jogo de hoje nomes difíceis nomes inclusive que eu tenho dúvida se esses nomes existem ou se eles são pronunciáveis exatamente por exemplo tem um tal jogador chamado Caleb Caleb tem um outro jogador chamado Han Han Johan 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 mas é não é Hal não é Hal Johan só que é H-Y-O-R-A-N ou seja você tem que refletir muito realmente pra pronunciar esse nome eu achei um pouco avançado pra você esse nome foi um pouco avançado com respeito aí a sua e ele acabou entrando em campo entrou o outro nome Arrao 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 Faraos Faraos o outro nome Belezi 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 esse eu não sei o que é isso Belezi 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 Tchê 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 é isso aí é um é um ruído né Tchê nem sei se conta como nome Borra 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 Borreiro Borreiro Você tem que parar só me dar um eu não vou não vou entrar muito nos méritos do seu estilo de leitura Serginho mas você poderia parar toda vez que você tem dúvidas sobre como pronunciar uma sílaba pronunciar como Raal Raal Borra Borreiro Borreiro e o último Echa Echa Por Por Rir Porra Echa Porra Echa Porra Echa Porra E Guga E Guga o último é Guga Guga é um nome um nome tranquilo né de Selena é um nome tranquilo mas não é nome mas isso acontece não existe ninguém que se chama Guga é isso acontece Serginho porque isso acontece porque acabaram já os nomes no futebol o futebol existe há muito tempo há mais de 100 anos então uma hora isso ia acontecer simplesmente não tem mais como batizar jogadores então tem que haver uma certa criatividade eu só acho que existe um certo limite porque é preciso que os nomes sejam pronunciáveis você vê por exemplo o técnico do Corinthians que a gente acaba chamando de Silvinho por conveniência mas não é Silvinho é porque é com Y é Y a primeiro I não é I é Y então é impronunciável sai sai vinho sai sai não dá é impronunciável você pode ter um AVC quando você você tenta fazer a leitura desse nome não dá é um enigma como o Prince o músico Prince adotou durante uma época da carreira dele com certeza mas agora Serginho vamos começar aqui a falar um pouco mais do Corinthians a gente já falou muito aí de Atlético Mineiro o que me chamou a atenção depois que o Corinthians levou o gol de falta principalmente a barreira estava sendo formada com aquele tradicional atleta que fica deitado no chão para impedir a passagem de boas rasteiras você Serginho que acompanha a evolução tática do futebol brasileiro e tem nesse tema um tema muito caro a você esse atleta ele treina essa deitada ele treina ele passa a semana deitado ele passa a semana deitado ele chega ele fica deitado e tem maneiras de ficar deitado posição como você vai ficar deitado aonde você vai ficar deitado se você fica deitado na esquerda se você fica deitado na direita tem um atleta altamente especializado para ficar deitado até porque ele tem que ficar deitado de um jeito que ele consiga ver a bola mas ele não pode ter os braços também que toquem a bola então ele fica deitado numa posição para a bola não ir agora eu acho estranho é porque não tem no futebol brasileiro do outro lado o Ronaldinho Gaúcho ele parou de jogar então eu não sei porque que o cara fica deitado na barreira se não tem ninguém para tocar embaixo da barreira ninguém mais faz isso o Ronaldinho Gaúcho parou de jogar enquanto jogava exatamente parou em campo e o Messi que é um outro jogador que seria capaz de fazer isso ele joga em outro campeonato ele não joga aqui o atleta que fica deitado ele poderia ser ter uma permissão especial como aqueles kickers do futebol americano que você entra faz o que você tem que fazer e sai então nesse caso o atleta entraria ficaria deitado e sairia ou nem sairia ficaria deitado ali onde ele estava mesmo agora pode ser uma posição também para o atleta que for ficando veterano ele passa a se jogar nessa posição o cara às vezes ele é escalado para o meio campo daqui a pouco ele é escalado para o ataque aí daqui a pouco ele é escalado para o deitado na barreira o Neto poderia estar jogando até hoje com certeza se tivesse sido inventada essa posição o atleta Neto estava em atividade eu não tenho nenhuma dúvida disso mas no momento talvez o atleta mais indicado para essa posição no plantel do Corinthians atual fosse o próprio Cássio pelo tamanho pela empregadura e pela largura ele é inclusive um atleta de um corpo tão estranho que é difícil você decifrar se ele está em forma você não sabe se ele está magro se ele está acima do peso ele tem um corpo um pouco disforme ele lembra um colchão amarrado é muito interessante realmente a condição física desse atleta misterioso exatamente e ele deitado ali embaixo a barreira ficaria tão eficiente que não precisaria ter ninguém no gol porque com certeza a bola não ia ultrapassar a barreira e o Corinthians que entrou hoje em campo com uma camisa muito interessante uma camisa com um padrão de estampa que não tem nem nome parece umas rachaduras uma coisa ressecada você vê que o fornecedor de material esportivo conseguiu destruir a camisa do Corinthians que é a camisa mais fácil de fazer de fazer bem que é uma camisa branca exatamente e mesmo assim deu errado mas o designer ele estuda pra isso pra destruir as coisas e o técnico Silvinho que a gente já falou um pouco no começo mas prometemos entrar mais a fundo imagino que tenha acendido aí um certo alerta amarelo no Corinthians porque não tá encaixando não tá encaixando mas o técnico Mirim Silvinho ele começou um pouco mal no Corinthians aí ele deu uma melhorada e agora hoje você vê que ele tomou de novo uma derrota em casa mas ele começou mal e ele fez porque isso ele sabe fazer muito bem que é estudar e ele estudou esse time do Corinthians passou uma semana intensa estudando o time todas as posições e ele descobriu que a principal dificuldade da equipe era o futebol então assim que ele deixou de lado esse detalhe a equipe começou a subir muito de produção parou de jogar futebol começou a subir hoje infelizmente voltou a jogar futebol e aí acabou perdendo pro Atlético Mineiro os melhores momentos do Corinthians mais vitoriosos recentes foi sem jogar futebol foi campeão brasileiro a última vez assim tem que apostar tem que apostar realmente em impor o seu jogo o seu estilo com certeza mas me impressiona também dentro disso tudo é a elegância que pelo menos é uma coisa positiva do nosso técnico Silvinho porque você vê que diante de qualquer resultado ele está elegante hoje por exemplo ele entrou em campo extremamente elegante fez um a zero comemorou elegante aí daqui a pouco tomou um empate mantendo a elegância e aí tomou o gol da virada extremamente elegante eu tenho certeza que na hora que ele foi demitido ele vai sair também com extrema elegância até porque a gente pode entrar nesse debate aqui todos os jornalistas que a gente foi conversar eles chamam esse momento do Silvinho de era Silvinho estamos na era Silvinho é já coloca o verbo no passado porque daqui a poucas semanas provavelmente a gente vai perguntar quem era o técnico era Silvinho exatamente quem era o técnico que botou o Corinthians nessa situação era Silvinho e a chamada era Silvinho você não precisa nem trocar as matérias de jornal já está tudo pronto mas eu acho Serginho que a gente não pode também pecar aqui pela precipitação porque a gente sabe que o futebol demora tempo para um treinador imprimir o seu trabalho e o Silvinho chegou há relativamente pouco tempo o Corinthians já foi eliminado da Copa do Brasil nas mãos dele e da Sul-Americana também mas justamente em momentos transitórios do trabalho desse treinador eu tenho certeza que a gente não pode responsabilizar e tenho certeza que foram eliminações injustas agora sim com tempo para trabalhar com o Silvinho focado conhecendo bem o elenco o clube tem totais condições de ser rebaixado para a Série B com muita tranquilidade com certeza e calma que é o jeito certo de você ser rebaixado é com calma é com projeto é sabendo o que está fazendo agora eu queria fazer um comentário aqui em relação exatamente a essa palavra que você colocou como Série B que é uma palavra triste quando a gente ouve Série B a gente fica triste mas não é para ficar assim porque Série B é um nome muito já contaminado com as coisas ruins quando você ouve esse nome você só vê coisa ruim você pensa em Cruzeiro pensa em Botafogo exatamente você pensa em Vasco e no sofrimento dessas grandes torcidas que passam por isso o nosso querido Náutico o nosso querido Curitiba o nosso querido Palmeiras inclusive que sofreu disso eu sou atlético mineiro também então é sofrimento então eu acho que a CBF aproveitar agora que ela está sem ninguém que não tem mais ninguém lá que hoje ela é comandada por um avião um jato parece que eles compraram aí para a gente colocar um nome melhor nessas divisões do futebol Daniel igual as pessoas fazem com plano de assinatura de TV a cabo ou esses planos de telefone ao invés de você chamar de Série A Série B Série C Série D que só vai piorando quem vai ter interesse comercial numa transmissão de Série B Série B quem quer você tem que fazer igual esses pacotes aí então você tem o plano você tem lá a Série Top mas você tem a Série B você passa a chamar Série Mega Série Mega Série Mega Plus Série Total 4K Série Mix HD Filmes Série Lançamentos aí sim Daniel você contrata ali uma Série uma Série Mega Plus que você vai contratar quando você ouvir esse nome você vai querer contratar eu quero assistir uns jogos da minha Série Mega Plus aí quando você você liga lá tá passando um Tudo na Luz em Portuguesa ou até mesmo um Brusque e Confiança o que é Brusque Brusque o que é Brusque não existe não existe esse time Brusque é um time é o nome de um hotel é um time de um hotel são os funcionários do Hotel Brusque Inclusive se você quiser eu posso te arrumar esse contato não até o Bonito Bom, tudo bem é, eu acho talvez eu entendo a sua ideia Sérginho mas acho um pouco complicado você assinar um campeonato que se chama Série Mega ou Série Mega HD Plus e quando você liga tá passando o Paysandu e Vitória Mas você já assinou cara porque pra assinar é fácil pra desassinar é que você tem que passar por todo aquele calvário ali que você não consegue nunca Agora Sérginho você tem alguma visão sobre a arbitragem como foi a arbitragem na sua visão? Eu não acompanho a arbitragem hoje infelizmente eu não fiquei de olho na arbitragem mas isso é bom sinal é bom sinal se a gente não tem nenhum comentário a fazer sobre a arbitragem é porque ela atuou bem sem influência no jogo o Silvinho com toda a sua elegância inclusive é um treinador mais ao estilo europeu que não não cospe no quarto árbitro não arremessa objetos no árbitro de campo então ele tem todo esse jeito excêntrico né de acompanhar uma partida mas já o técnico Kuka não técnico Kuka é outro estilo a gente veio veio falando aqui um pouco no começo do programa que é um técnico que faz falta inclusive na Europa faz falta com certeza na Eurocopa a gente viu aí uma competição inteira com a arbitragem eles lá eles deixam a arbitragem atua solta gostar do jogo Sérginho olha o absurdo olha a falta que faz o técnico Kuka na Europa entrando em campo chamando xingando o árbitro os juízes marcam o que quiser Daniel fazendo acusações fazendo insinuações acusatórias com a família do árbitro falta isso isso motiva qualquer profissional do futebol qualquer atleta exatamente agora tem outra injustiça aí com a camisa da nossa senhora dele com aquela calça da sorte dele que jamais foi lavada isso tudo tem um impacto muito positivo nas pessoas que estão trabalhando em torno desse profissional exatamente é a calça da sorte do Kuka que nunca foi lavada mas é a calça do azar pra todo mundo que tá em volta do Kuka é porque ele não sabe disso agora se o juiz erra isso eu acho que é a injustiça do futebol que precisa ser corrigida o mais rápido possível o Dona FIFA tem que estar de olho nisso tem que estar de olho nisso porque se o juiz erra e ele nem é a pessoa mais importante do jogo se ele erra ele é avisado que ele errou pelo fone do DJ dele e ele pode ir lá numa cabine rever o erro dele ouvir uma dica e aí ele volta em campo e ele conserta o erro dele Daniel agora se o atacante perde o gol na cara do goleiro como aconteceu hoje com o jogador Jô ele não pode fazer nada ele tem que aceitar o erro dele o jogador ele deveria ter o direito de ir lá no banco de reservas chamar um outro jogador melhor que ele pra ir lá refazer a jogada e botar a bola pra dentro o jogador quando cometesse um erro alguém ia avisar no ponto no fone e lá dizendo olha esse chute você deu aí foi errado você quer revisar ele ia falar sim aí ia entrar um atleta descansado ia fazer direito ou seja o futebol seria uma grande e eterna disputa de pênaltos o que é o certo porque a disputa de pênaltos é a maior emoção não só do futebol como do esporte mas não eles ficam priorizando a arbitragem e deixam os atletas que são os estrelos do espetáculo deveriam ser os estrelos do espetáculo abandonados a própria sorte e o futebol perde a oportunidade de ser essa grande emoção interminável que o problema da emoção é quando ela termina mas ser essa emoção interminável de disputa de pênaltos que um atleta se corrigindo uns aos outros comprando pênaltos o que poderia incluir deveria ser copiado por outras modalidades porque nós não temos disputa de pênalti no boxe por exemplo uma luta terminava empatada e aí você tem cinco vezes cada um o atleta o boxeador lutador parado e o outro dava um soco na cara dele cinco vezes e aí depois revezava até um cair mas isso podia ser feito no tênis também isso poderia ser feito no tênis também o atleta do tênis ficaria parado e o adversário vai lá e dá cinco socos na cara dele do jeito que você falou aí eu acho que isso vai dar certo até mesmo no tiro esportivo e de repente até em vez de dar um soco você dá uma coronhada cinco coronhadas na cabeça do outro atleta aproveitando aí que vamos ter a Olimpíada com certeza vamos ter o o esporte de tiro e o esporte de tiro se ele der empate como é que você vai resolver? você não pode matar fazer um duelo entre 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 dois atletas que foi uma coisa que inclusive propus numa Olimpíada passada e quatro quatro competições terminaram empatado e morreu todo mundo então eu acho que depois dessa experiência eu não faria mais o desafio do tiro ao atleta quando as experiências o jogo de tiro terminasse empatado mas isso que você está falando já seria mais justo cinco socos para cada um acabou agora Serginho a gente faz muitas críticas aqui nesse programa a gente critica quando tem que criticar é porque a gente não tem medo de fazer a crítica esse é o nosso papel mas como tem que elogiar a gente tem que elogiar a gente não tem ligação com grupos internacionais que acerto do COI do Comitê Olímpico Internacional já há vários anos quando foi implementado o esporte tiro como esporte olímpico que é simplesmente uma pessoa com uma arma na mão dando tiro nas coisas mas provavelmente essa pessoa chegou olha a beleza desse esporte a simplicidade está na beleza do esporte com certeza mas isso eu tenho certeza que quando eles foram fazer o COI reuniu entrou uma pessoa armada no COI e falou assim olha só eu quero que esse esporte aqui seja assim esse esporte aqui deu um tiro na parede todo mundo falou mas que esporte é esse esse é o esporte do tiro ah mas eu não vou botar aí ele foi e deu um tiro perto do outro e foi aplaudido de pé eu tenho certeza exatamente quando ele foi chegando com essa bala perto do outro o cara falou assim não é melhor a gente botar esse esporte olímpico aí agora a gente começou a falar a gente falou a gente resvalou aqui no tema Eurocopa a gente viu a competição que já se encerrou mas é bom a gente não teve oportunidade de analisar esses jogos quando aconteceram mas terminou recentemente é bom a gente falar a Itália foi campeã foi uma competição agradabilíssima deu gosto de ver inclusive a volta do gol contra clássico no papel de protagonista do futebol faltava isso tava tava meio deixado de lado tava meio maldito essa jogada tem mais uma prova que o futebol europeu é mais avançado é o mais avançado taticamente do mundo tá anos luz à nossa frente infelizmente porque eles sabem que o gol contra é o caminho mais curto pro gol exatamente inclusive o gol o jogueiro que já tá próximo ao gol e é tido como um companheiro ele fazia o gol contra é o goleiro não espera não espera agora o gol contra ele já tem mais gols em Eurocopa que o craque Michel Platinida não sei se você sabia disso e é mais barato é mais barato o Michel Platinida ganhava uma fortuna e fazia menos gols que o gol contra exatamente errado agora a Itália campeã te agradou esse resultado achou que foi merecido eu na verdade eu achei merecido pelo seguinte não foi nem pelo que jogou o time Itália esse time Itália o que me deixou muito feliz em relação a esse time Itália foi a iniciativa do técnico do técnico lá de convocar aquele zagueiro idoso Daniel aquele zagueiro idoso alegre o idoso alegre que já está sem memória Daniel que é o tal do do chinelini o que o que o que o o o o que que ele assistiu todos os jogos de dentro de campo ele participou todas as horas que vinha a bola para ele ele estava feliz ele estava alegre ele estava contando fazendo uma brincadeira mas na verdade a história desse atleta é muito bonita que é o seguinte ele na verdade é avô de um atleta da seleção italiana que é menor de idade que é o garoto que ele ninho que ficou no banco o tempo todo infelizmente não entrou mas a mãe do que ele vinha como ele está ainda em aulas não permitiu que ele viajasse sem um parente sem um maior de idade aí foi levado junto o avô dele o seu que ele que ficava ali tomando conta do garoto que de noite no hotel ajudava o garoto a fazer o dever de casa e durante os jogos ficava ali dentro de campo vigiando o menino mas esse que ele ele por ser idoso ele é muito experiente e ele fazia um jogo um jogo mental o jogo dele era todo mental porque ele não tinha mais força para correr ele fazia o jogo todo mental ele por exemplo ele inventou a catimba reversa Daniel a catimba ao contrário que ao invés de você ficar provocando os atletas do time você fica elogiando você fica abraçando você fala para a pessoa saúde quando a pessoa espirra você oferece um lenço você deseja para ela que tudo dê certo na vida dela isso desestrutura exatamente então imagina você numa semifinal certo de Eurocopa aquele jogo tenso e aí tem um velhinho italiano maluco ali gente fina atrás de você para te contar uma piada isso destranca o psicológico de qualquer um Daniel de qualquer um imagina você subir num cruzamento que você precisa ter uma violência para dar uma cabeçada um cotovelado no outro e você está do lado de um velhinho gente boa você não vai subir você não vai subir agora em relação a vice campeã em Inglaterra que perdeu a final para a Itália num jogo emocionante nos pênaltis naturalmente evoluiu bastante é um time que evoluiu bastante chamou muita atenção porque a Inglaterra historicamente passou anos perdendo competições jogando um futebol feio burocrático imprevisível mas mudou e agora o time está perdendo competições jogando um futebol alegre ofensivo dinâmico parabéns aí a Inglaterra que encontrou o caminho da derrota e realmente de uma maneira que enche os olhos com certeza agora Sérginho temos que entrar nesse tema Daniel vamos ter que entrar num tema que eu não queria entrar mas a gente vai ter que entrar mas ao mesmo tempo eu não posso me furtar ele está aqui abordar esse tema ele está aqui ele não sai mais do Brasil Sérginho ele está aqui sim ele está aqui vamos falar da contratação por parte do Esporte Clube Bahia do atleta Lucas Mugni Sérginho ele está nas minhas mãos ele está nas minhas mãos ele o último atleta que ganhou o Lucas Mugni não veio receber o troféu e ele o troféu continua comigo aqui sendo muito bem guardado o Lucas Mugni o Lucas Mugni infelizmente é um problema social social que todo clube vai ter que enfrentar um dia isso aí você pode ter certeza você que está assistindo a gente aqui no Fala de Cobertura torcedor de qualquer clube um dia o Lucas Mugni vai chegar e vai entrar no teu clube então toda a sociedade tem que se unir em relação a isso o Lucas Mugni é como o Dorival Júnior de Tec mais cedo ou mais tarde ele vai estar trabalhando pelo seu clube com certeza e você e a diretoria tem que saber enfrentar isso o Lucas Mugni no futebol brasileiro mesmo ele sendo estrangeiro já é uma realidade a gente vai ter que enfrentar essa realidade não adianta rir não adianta negar não adianta nada tem que enfrentar hoje é o Bahia hoje todo mundo deveria dar abraçar o Bahia todos os torcedores baianos agora estão passando por uma situação difícil por exemplo há uma expectativa para saber qual é o número que o atleta Lucas Mugni vai usar e quando que ele vai estrear porque o Bahia joga amanhã contra o Flamengo exatamente se amanhã por exemplo o Lucas Mugni entra com a camisa 8 quem tem a camisa 8 já vai jogar fora e o nosso próximo programa vai ser no dia vai ser no dia do jogo ah não o nosso próximo programa é no dia do jogo é na rodada da Libertadores exatamente o outro jogo é que a gente vai ter que abordar a gente vai fazer Atlético Mineiro e Bahia que é semana que vem deixa eu abrir eu acho que é Flamengo e Bahia não Flamengo e Bahia é amanhã Flamengo e Bahia é amanhã mas na quarta da semana que vem na quarta dia 28 tem Atlético Mineiro e Bahia a gente vai fazer esse jogo é uma possível estreia de Lucas Mugni se ele não estrear amanhã contra o Flamengo mas agora Serginho eu gostei de você ter feito todos os comentários aí toda essa conscientização do público em relação a esse problema o problema o problema Mugni porque é um problema que a gente vai ter que enfrentar durante muitos anos ainda ele não se lesiona Daniel é um atleta que se lesiona muito pouco porque pega muito pouco na bola ele tem essa inteligência tática é um atleta jovem até quando você toca a bola pro Lucas Mugni ele não consegue dominar Daniel então é um atleta que não tem nem como você fazer falta nele pra você fazer falta no atleta Lucas Mugni é só você vir direto e dar um soco na cara dele do nada e é um atleta que infelizmente ele se cuida é um atleta que infelizmente não tem vícios mais graves enfim é um atleta que vai longe na carreira dele então a gente tem que aprender a conviver com isso com certeza Serginho antes de entrar no nosso próximo assunto que é Libertadores América eu gostaria de não deixar passar que me chamou a atenção o seu croma que é é um saco de lixo verde que você botou pra você é isso é um saco de lixo cheio por isso que ele está dando essa diferença aqui porque é a parte que está pesada Serginho São Paulo empatou em 1x1 em casa com o Racing durante a semana e a torcida tricolor está preocupada exatamente São Paulo que hoje perdeu São Paulo que hoje perdeu pro time do Fortaleza que é um time que vem ganhando todo mundo né e obviamente se o time vem ganhando todo mundo por que ele ia perder pro São Paulo não perdeu passou por cima 1x0 pro Fortaleza exatamente o técnico Crespo ainda tentando resolver mas acontece que aí o torcedor do São Paulo ele fica chateado mas é porque ele não entende o que está acontecendo com São Paulo Daniel e aí por isso que precisamos entrar ao vivo pra poder explicar isso pro torcedor hoje o torcedor que viu e ficou chateado com a derrota do São Paulo pro Fortaleza precisa ser informado do que está acontecendo no clube entendeu e a gente vai informar então atenção São Paulino o São Paulo o que ele está fazendo ele definiu como prioridade pro clube o campeonato estadual isso foi definido pela diretoria do São Paulo prioridade planejado a prioridade falou pro técnico Crespo a prioridade é o campeonato estadual então agora o São Paulo ele está usando todas as outras competições como preparação e o campeonato estadual terminou há alguns meses ele continua sendo prioridade exatamente o São Paulo hoje está numa pré-temporada pro campeonato estadual de 2022 pra ele tentar o bicampeonato então agora você vê o nível de preparação que o São Paulo está tendo São Paulo está tendo uma preparação internacional ele está preparando o time na Libertadores que que clube brasileiro hoje tem uma preparação usando uma competição internacional nesse nível nenhum nenhum olha o nível dessa preparação é isso que o que o torcedor São Paulo tem que entender tem que entender o oito ano por exemplo não consegue ter essa estrutura não consegue o clube de Ligueira eles não vão aguentar o São Paulo ano que vem o São Paulo primeiro o Mirasol que ele pegar ele vai goleado e outro clube que jogou no meio de semana pela Libertadores foi o Palmeiras que venceu por um a zero a Universidade Católica fora de casa então enquanto o São Paulo está preocupando a sua torcida que não compreendeu ainda o seu planejamento o Palmeiras está em estado de graça com o torcedor voando alto e deve seguir voando mais alto ainda com os reforços da chegada de atletas como o Dudu e o reforço da saída de Felipe Mel que faz é uma saída que faz qualquer equipe crescer por isso foi contratado para ser demitido no momento certo no momento que o clube precisa decolar aqui agora no mata-mata da Libertadores exatamente Olimpíada vem aí Olimpíada vem aí e a gente está aqui na nossa temporada 2021 falando do futebol brasileiro mas já vamos começar o nosso esquenta aqui hoje para as Olimpíadas porque essa é uma temporada que vai até o fim das Olimpíadas e vamos abordar muito de perto as Olimpíadas com certeza até porque as Olimpíadas são de madrugada e provavelmente ninguém vai assistir até porque nem tem nem tem é público lá então se não for imprensa ninguém sabe que a Olimpíada está acontecendo eu me sinto confortável Serginho para falar de Olimpíadas porque eu não estive presente e por eu não estar presente nas Olimpíadas em que o Brasil saiu derrotado no futebol que foram quase todas muitos me muitos se referem a mim como um herói olímpico mas eu não sou eu não sou Serginho eu sou apenas um craque craque Daniel o início das competições vou fazer uma pequena introdução aqui o início das competições está logo ali milhares de atletas e novas cepas de covid-19 já estão chegando a toque nesse momento para essa grande festa esportiva e corporativa e a seleção brasileira vai em busca do bicampeonato olímpico o único título que ela ainda não tem entre a teta de até 24 anos estão 3 jogadores mais experientes Diego Carlos que aparentemente joga futebol profissionalmente pelo Sevilla e o goleiro Santos que é do Atlético Paranaense favor não confundir com o goleiro Atlético Paranaense que joga no Santos e o eterno Daniel Alves que mesmo aos 38 anos não deixa nada desejar em termos de preparo físico e despreparo emocional para um jogador de 24 e eu gostaria de saber Serginho isso tudo posto a sua expectativa para essa grande competição a maior competição de todas a gente que já cobriu juntos tantas olimpíadas olimpíadas do Rio olimpíadas de inverno e agora mais essa exatamente minha expectativa é torcer para que as câmeras fiquem ligadas porque elas serão infelizmente as únicas testemunhas dessa competição uma vez que não haverá público no estádio não haverá público e não haverá Yasmin Brunet a ausência da Yasmin Brunet que havia sido escalada como coach mental do Gabriel Medina pode prejudicar o desempenho mental desse atleta ela não ia ela não ia para a Olimpíada isso com certeza com certeza se tem alguém que precisa de um auxílio mental muito forte é esse atleta Gabriel Medina dá para ver no olhar dele e a pergunta que fica é e que temos coragem de fazer é a quem interessa barrar Yasmin Brunet nas Olimpíadas quem o silêncio do COBE da Confederação Brasileira do Surf e do programa Fofocalizando sobre esse assunto é absolutamente ensurdecedor exatamente até porque já está mais do que comprovado que o desempenho de um atleta cresce muito quando ele é treinado por alguém que ele ama Daniel o Marcelinho Carioca por exemplo no Corinthians era o maior exemplo disso quando ele era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo ali era um puro caso de amor ou então o Romário no Vasco quando ele foi treinado por ele mesmo que é o grande amor da vida dele agora eu queria só fazer um detalhe aqui um dia desse reprisaram um vôlei de praia um jogo de vôlei de praia de 1996 num quadro chamado Espírito Olímpico mas eu achei que foi Espírito Olímpico demais achei um pouco demais chamou a atenção que desde aquela época as atletas brasileiras ganharam medalhas nessa competição os atletas já mordiam começaram nos anos 90 a esse hábito talvez pouco higiênico de morder a medalha Olímpica na hora da comemoração e muita gente acha que é uma forma de testar o material se o material realmente é legítimo o que não é verdade até porque isso seria um insulto passível de punição com multa e até punições físicas por parte do Comitê Olímpico Internacional na verdade quando o atleta faz isso eu fui atleta eu sei ele está testando se os dentes deles estão ali se os dentes não caíram devido ao uso excessivo de doping e de drogas recreativas ou até mesmo de álcool até porque o verdadeiro oroolímpico é quando o atleta se aposenta e ele para de maltratar o próprio corpo fazendo aqueles esportes completamente sem sentido porque você se aposenta você para de ter que ficar pulando um negócio com a vara e ter a coluna toda arrebentada para poder ficar tranquilo em casa e ainda ganhar uma vaguinha de comentarista de um esporte TV ou de um SBT e falando em modalidades excêntricas do esporte olímpico uma curiosidade aqui que me revolta toda vez que chega a nova olimpíada eu lembro disso e isso me revolta um pouco é que não temos a modalidade peteca não tem a peteca não é o esporte olímpico isso choca muita gente mas eu sempre lembro disso inclusive nos Estados Unidos países como os Estados Unidos um país supostamente tão desenvolvido eles não tem a tecnologia da peteca então se você tiver planos ou sonho de viajar esse país e chegando lá jogar uma peteca você vai ter que levar sua peteca do Brasil mas é perigoso perigoso é perigoso porque se você parar numa alfândega um funcionário da alfândega abrir a sua mala e abrir uma peteca eles não sabem do que se trata pode achar que é uma espécie de ave da fauna brasileira e ter que abater esse animal que na verdade era apenas uma peteca porque nos Estados Unidos eles tem muito apego ao equilíbrio do ecossistema deles que eles mantém na base do tiro com certeza lá tudo lá eles resolvem na base do tiro por isso que é tudo muito mais calmo e ao mesmo tempo tudo mais complicado também porque tudo que é calmo é complicado eu gostaria Sérgio antes da gente encerrar a nossa live de hoje estamos aqui quase uma hora tecendo quase uma hora sem medo da verdade sem medo da verdade é muito tempo para ficar sem medo da verdade uma hora lembrar o pessoal é agradecer primeiramente a todos que fizeram doações no nosso super chat aqui e encorajar mais doações estamos com 3.600 pessoas nos assistindo nesse certo momento 3.600 e 6 acabou de sair alguém agora voltou essa pessoa voltou são 3.607 exatamente então se as pessoas se quiserem fazer doações sejam bem-vindas eu ouvi um comentário aqui dizendo que elas iam diretamente para a conta do Serginho isso não é verdade isso é falso mas elas vão ser usadas da melhor forma e ir direto para a conta do Serginho que nem tem uma conta não seria a melhor forma você falou que eu tinha uma conta bom Serginho quer mandar um forte abraço eu quero mandar um forte abraço para todas as pessoas do chat infelizmente o chat escreve muito rápido e ele aparece muito rápido eu não consigo ler um forte abraço para Lorena Cardoso e para Leandro Oliveira um forte abraço aqui para Rafael 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 Figa e Ayan Ayan Henrique Ayan Henrique muito bem meu forte abraço vamos encerrando aqui no nosso falha de cobertura de hoje a gente volta na quarta-feira temos uma última notícia última notícia fresquinha que você chegou agora que é o seguinte que devido ao pouco tempo treinando aí o técnico Filipão o técnico não conseguiu botar o seu o seu estilo de jogo na equipe do Grêmio o Grêmio não conseguiu achar o seu futebol com o Filipão e o Grêmio acabou vencendo o Fluminense Daniel numa partida terminada agora há pouco então o Grêmio aí ainda fora das características do técnico o Filipão com essa vitória fez um gol que ele com a seleção brasileira também conseguia só não conseguiu levar 7 mas isso é acho que é questão de tempo questão de tempo questão de trabalho faremos de volta na quarta-feira na próxima quarta depois da rodada dupla de Libertadores tem Palmeiras e Universidade Católica e Flamengo e Defesa e Justiça esses jogos terminam o do Palmeiras é às 7 o Flamengo às 9h30 às 11h30 termina o jogo do Flamengo meia-noite a gente tá entrando na nossa live né Sérgio com certeza ou até no dia seguinte ali meia-noite e 5 exatamente exatamente e eu gostaria de pra encerrar o programa finalmente ler algumas palavras sobre a Copa América que também não comentamos esse ano mas que é o seguinte algo tem que ser dito aqui por favor e é Messi finalmente é campeão pela seleção argentina e eu tenho certeza que depois do apito final no meio do Maracanã completamente vazio cercado por jogadores que passaram os últimos 20 anos o atrapalhando ele olhou pra aquela medalha de um torneio totalmente sem sentido irrelevante e transmitido pelo SBT e veio à sua mente a imagem do povo argentino que o odeia e com o qual ele não tem nenhuma identificação e ele pensou valeu a pena valeu a pena ter me sacrificado valeu a pena ter treinado enquanto os outros descansavam ter acordado enquanto os outros dormiam ter sonegado imposto enquanto os outros declararam valeu a pena ter traído todas as pessoas que um dia me amaram pois hoje eu posso dizer ao mundo ei mundo eu sou campeão da Copa América transmitida pelo SBT ponto final no Fala de Cobertura de hoje muito obrigado Serginho e nos vemos na quarta-feira que vem um beijo no seu sorriso e um forte abraço um forte abraço a todos